A Cidade de Évora vai receber no dia 4 de Outubro o Campeonato Nacional de Equipas da 1ª Divisão Masculina de mais de 45 anos de ténis. Cabe ao Clube de Ténis de Évora receber esta prova do Calendário Nacional da Federação no seu Complexo Desportivo, que contará com a participação de 8 equipas compostas no mínimo por 5 jogadores, sendo que estarão presentes em Évora os melhores jogadores nacionais neste escalão. Colocar o Alentejo na rota do ténis nacional, fomentar a prática do desporto entre a população, animar e projetar a cidade a nível nacional e promover a dinamização do seu Complexo Desportivo são os grandes objetivos do Clube de Ténis de Évora com a recepção deste Campeonato Nacional de Equipas da 1ª Divisão Masculina de mais de 45 anos. O Presidente do Clube de Ténis de Évora, Filipe Saúde, assumiu que a recepção desta competição se deve ao reconhecimento por parte da Federação do trabalho que o Clube tem desenvolvido em prol da modalidade. Nós temos vindo a desenvolver um trabalho que teve ainda se incimentado com os anos. Conseguimos ano passado ganhar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de equipas de trânsito mais de 45 e este ano vamos realizar o Campeonato Nacional da 1ª Divisão aqui no Clube. Em termos de prestígio também é bom não só a nível nacional mas sobretudo para aquilo que se tem feito aqui em Évora nomeadamente porque é daí também que parte esta assistência do Clube de Ténis para os seus praticantes e para a população em geral. Penso que sim, penso que o facto de podermos fazer agora aqui o Campeonato vai dar algum destaque ao Clube vai fazer com que venham mais pessoas a jogar ténis, com que venham mais pessoas para as aulas de ténis penso que é uma iniciativa importante fazermos isso aqui. Pese embora a conjuntura decrise, a verdade é que o Clube continua a promover a prática de ténis a mais de 100 atletas sendo que o número de inscritos até continua a aumentar. Temos vindo a fazer um esforço para que isto melhore. De facto nesta altura ano passado terminámos o ano com 90 alunos no ténis. Este ano penso que já tivemos aproximadamente mais 20 novos alunos que vieram tentar inscrever-se. Então vamos manter mais ou menos os que estavam, quando está com algum crescimento atendendo ao facto das condições económicas não estarem muito favoráveis mas mesmo assim conseguimos aumentar o número de alunos. Este acaba por ser também um prémio para a coletividade eburense que na última época viu a sua equipa de mais de 45 anos garantir a subida à primeira divisão. O diretor técnico do Clube de Ténis de Évora, Gonçalo Marques, falou sobre esta competição que o clube vai organizar no dia 4 de outubro. Nós fazemos isto tudo para os mais pequenos. É evidente que o clube é um conjunto grande de atletas mas é evidente que os pequenos são os futuros jogadores do clube e é evidente que para eles é ótimo poder ver novos jogadores. Os melhores jogadores nacionais, neste caso o escalão de 45, vão estar aqui em Évora além dos nossos jogadores da nossa equipa. Como disse o presidente, foram campeões nacionais o ano passado na segunda divisão. Portanto é uma maneira de ganhar a motivação dos nossos atletas poderem ver outros atletas e também de jogar com eles. Isso é outro aspecto muito importante de ter cá os campeonatos nacionais. Quanto à subida da equipa de mais de 45 anos à primeira divisão, Gonçalo Marques não tem dúvidas que irá favorecer e motivar todos os outros atletas do clube. Podem se relacionar muito mais, podem ver que podem conseguir chegar ao patamar seguinte desde os escalões mais novos aos séniores e realmente temos o exemplo dos veteranos que nos permite encarar todos os outros escalões da mesma maneira. Vamos tentar estar lá em cima com os melhores, sem dúvida. No dia 4 de outubro o Complexo Desportivo do Clube de Ténis de Évora vai ser palco da realização do Campeonato Nacional de Equipas da primeira divisão masculina de mais de 45 anos que vai contar com a presença das principais oito equipas nacionais e os melhores praticantes neste escalão.